Música Secretário de Estado Teres e Propriedades Esclarece Emane Sanurres Inhitu Magfang Rai e Mercado Malewana Nekotuk Ba Guverno Secretário de Estado Teres e Propriedades Aimee Xavier Lopes Esclarece Aimee Xavier Lopes Esclarece Ademais X amazonas Agora simbal внesco Aimee Xavier Lopes Esclarece Ademais 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 para o governo. O de processo lá hoje foi salva-lhe para o governo. Tamba o governo só se on a rainer, o orçamento, tocon, sanulo baseado no documento legal Rússia e Macirane. O governo já foi salva-lhe para o governo. O problema é que antes já foi a reunião de Indonesia, e ainda não foi a reunião de Indonesia, depois já foi o manjo de fundador, e foi a fila da Timor. Significa que o governo continua a manter? Continua a manter a posição, o governo acabou de se abudir. Os rainer, os senyor Fernando da Costa, ele é pra irra-lhe, ele também incluímos e que ele ainda se sentirem que o senhor Fernando e se sentirem. O senhor do Rio? O governo é firme na posição.